Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que sempre me proporciona momentos incríveis, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado, que me permite ajudar muita gente, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente, que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, aquele que muda a vida da gente, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que é sempre abundante em minha vida, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que sempre me perdoe, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe, sinto muito, me perdoe, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe, sinto muito, me perdoe, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem para minha vida como providência divina, sinto muito, me perdoe, eu te amo. Dinheiro, que me perdoe, sinto muito, me perdoe, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que o universo traz para mim de vários lugares, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe, sinto muito, me perdoe, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe, sinto muito, me perdoe, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe, sinto muito, me perdoe, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe, sinto muito, me perdoe, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe, sinto muito, me perdoe, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe, sinto muito, me perdoe, sinto muito, me perdoe, sinto muito, me perdoe, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe, sinto muito, 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 me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe, sinto muito, 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 me Ele sempre me proporciona momentos incríveis. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado que vem de lugares que a gente nem imagina. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ajudar muita gente, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, aquele que muda a vida da gente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar momentos tão bons para minha família. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me ajuda a fazer o que eu quiser. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro constante, que flui para minha vida de várias fontes de renda todos os meses. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, que cresce cada vez mais. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que vem para minha vida como providência divina. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que o universo traz para mim de vários lugares. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, em quantias milionárias. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que me perdoe, eu te amo e eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe, eu te amo e sou uma pessoa que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abundante que cresce exponencialmente todos os meses. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ter essa vida tão boa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro, meu amigo, que sempre está lá quando eu preciso. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que sempre me proporciona momentos incríveis. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro inesperado que vem de lugares que a gente nem imagina. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite ajudar muita gente. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro urgente que vem e nos ajuda quando a gente mais precisa. Dinheiro abençoado que vem de lugares que vem de lugares que estão aqui. Dinheiro abençoado que vem de lugares que você nem imagina. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande, aquele que muda a vida da gente. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que é sempre abundante em minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me permite proporcionar momentos tão bons para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que sempre me ajuda a fazer o que eu quiser. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro constante. Que flui para minha vida de várias fontes de renda todos os meses. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande. Que cresce cada vez mais. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que vem para minha vida. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe. Dinheiro que me permite ajudar quem precisa. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe. Dinheiro que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande em quantias milionárias. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me permite fazer tantas coisas que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro meu amigo que traz essa vida maravilhosa para mim e para minha família. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro grande que cresce cada vez mais rápido. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Dinheiro abençoado que me perdoe. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Eu te amo e sou uma pessoa grata por ter você em minha vida. Obrigado.